O My Picard está com uma grande promoção para novos usuários. Na sua primeira compra acima de 100 reais, você pode usar o cupom ZUBA20 para ganhar 20 reais de desconto nessa sua compra. Então conheça o My Picard, onde você pode encontrar todos os card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zub, e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo, dessa vez trazendo o sarcófago brilhante no Master Duo, que é o deck do Pequeno Yugi, novas versões de monstros do Pequeno Yugi, o Yugi original. Esse deck aqui dá para misturar com bastante coisa, dá para misturar com Cachitira, dá para misturar com bastante Fluid Gates, mas eu resolvi usar a versão aqui com o Oros, uma versãozinha que eu acho mais divertida de jogar, mas lembre-se, esse deck tem versões com Cachitira e com Fluid Gates também. Ele também é um deck que até que cabe bastante Hand Traps, eu estou usando aqui 2 Ocultador, 3 Maxi, 3 Ash, 3 Impermanência Infinita, fora as cartas de take, como chamado da cova, 2 cópias, Crossout, 1 cópia aqui, só pode usar 1 cópia da Crossout, e a Engine de Oros para ajudar aí, para fazer os Rank 8, para proteger o nosso combo, para dar uma camada a mais de jogada, que vai 3 em 7, que é o Oros melhor, que você descarta ele e outro card para buscar o sarcófago do rei e comprar uma carta, ele é um dos melhores do deck, e 2 Oros aqui padrão para você mandar para o Cemitério Renascer. Os dois são de nível 8, eu escolhi o Rappi porque ele tem 2 e 400, e o Dalmo Fett porque ele ganha bastante ataque ali na mesa, e ele pode ficar 3 e 600 com 3 Oros na mesa. Mas, basicamente, a Engine de Oros é para fazer Rank 8, muitas vezes você bate com eles, aproveita dos efeitos dele, aproveita do efeito do sarcófago do rei, que é muito bom, né? Quando um Oros ataca, você envia um card do oponente para o Cemitério, né? Ou quando ele ataca ou é atacado, né? É na etapa de dano, quando um Oros batalhar, você envia aí 2 cópias daqui do sarcófago do rei, e uma cópia do campo, para dar uma camada a mais de jogada, para buscar esse Oros, para garantir ter um sarcófago do rei no campo, né? Porque o Oros só entra se o sarcófago do rei estiver no campo. Bem parecido com o Oros, funciona o sarcófago brilhante. É um deck bem egípcio, como vocês podem ver. Os monstros dependem do sarcófago brilhante na mesa. Durante a fase principal, você adiciona um card que menciona o sarcófago brilhante para a mão, e se seu oponente invocar um ou mais monstros por especial do Cemitério, você pode descartar uma magia, depois escolher um desses monstros e enviar para o Cemitério. O sarcófago não pode ser destruído por efeitos de monstros também, o que é muito, muito importante, né? Então ele é um buscador, ele é uma proteção, ele é o card que faz o deck funcionar, faz o deck girar, né? Também temos três cópias aqui do nosso trio de dispositivos, que é a versão dos dispositivos do Yugi, né? Esse cara é muito importante porque ele é o buscador do sarcófago do rei, né? Se ele for invocado normal e especial, você adiciona um sarcófago brilhante ou uma magia, uma armadilha que o mencione do deck para a mão. E se ele for destruído, você pode baixar o bastião, a fortaleza oculta do seu deck, né? Então ele é o buscador do sarcófago do rei, quando ele sai do campo você baixa aqui o bastião da fortaleza oculta, que é um monstro até que muito bom na fase de batalha, né? Você invoca ele como um monstro de 2 mil de ataque e com os seguintes efeitos, ganha mil de ataque para cada sarcófago brilhante e monstros que você controla, e uma vez por turno, quando o monstro do oponente declarar um ataque enquanto você tiver o sarcófago brilhante, você destrói aquele monstro. É o monstrinho a mais que você ganha ali durante o combo e ainda pode ser útil ali na fase de batalha, né? Também estou usando uma cópia do mago negro. Ele pode se invocar por especial se o sarcófago brilhante estiver no campo e enquanto ele estiver no campo, ele é considerado um mago negro. Isso é muito importante para a estratégia do deck. E se ele for destruído por um efeito de card e um monstro nível 5 ou mais estiver no campo, ele volta para o campo e ainda você pode baixar uma magia ou armadilha que mencione o mago negro. Você quer baixar aqui a Segredos da Magia Negra, né? Porque você quer fazer fusão na vez do oponente. E a fusão que você quer fazer geralmente é o Guardião Quimera usando o mago negro, né? A Segredos da Magia Negra tem que usar o mago negro e ele é considerado o mago negro. E ou você faz aqui o Misterion, era para ser o Dragun, mas o Master Duo não liberou o Dragun ainda. O Misterion também é muito útil, né? Ele precisa dos mesmos materiais que o Dragun, basicamente, né? O mago é um dragão e ele ainda tem um efeito aqui que é bem legal, né? Se um monstro usar seus efeitos ativados para invocar a si mesmo ou um ou mais monstros com o mesmo tipo original por invocação especial, você escolhe um desses monstros invocados por especial, bana esse monstro, além disso, bana todos os monstros com o mesmo tipo original. Esse aqui é muito bom contra decks de tipo único, né? Tipo Tenpai, tipo Tenpai da vida. Esse cara é muito, muito bom mesmo. Aí também está usando dois Gandor, que a gente usa para destruir a mesa inteira, né? Destruir aqui o nosso gadget, destruir o mago negro para ele voltar. Você paga metade dos seus pontos de vida. Esse é um custo alto. Se ele toma interação, você fica triste, né? É um deck for fun, né? Não espere um deck competitivo. Você destrói tantos cards no campo quanto possível. E se isso acontecer, bana os e depois invoca por especial do seu deck um monstro de nível 7 que menciona o sarcófago brilhante e aumenta o nível dele pelo número de cards que foram destruídos por esse efeito, né? Então, no turno 1, você quer destruir seus monstros. No turno 2, ele limpa a mesa. O sarcófago brilhante não é destruído por ele, né? Porque o sarcófago brilhante não é destruído por efeito de monstro. Então, você não precisa se preocupar. Esse cara é muito, muito da hora também quando ele passa, né? Estou usando aqui duas silenciar turno. Você escolhe um monstro com a face para cima que você controla e aumenta o nível dele em 3 porque nossos monstros ganham, principalmente os magos silenciosos, ganham ataque dependendo do nível, né? E se você ativer essa carta em resposta à ativação de um efeito de monstro, você nega aquele efeito daquele monstro. Basicamente, é uma anti-hand trap do deck, né? Durante o cálculo de danos, se o monstro que menciona o sarcófago brilhante batalhar, você pode banir essa carta do cemitério para encerrar a batalha, né? Os monstros que ganham ataque aqui é o nosso espadachim silencioso 0, uma cópia. Ele ganha 500 de ataque para cada nível e ele é uma negação de alvo, né? Cartas que escolham seus cards como alvo enquanto o sarcófago estiver no campo. E aqui, a nossa maga silenciosa é uma negação de magia enquanto o sarcófago brilhante estiver no campo, né? Os dois são muito, muito úteis. E três cópias da Silêncio Futuro. Basicamente, ela adiciona um monstro que menciona o sarcófago brilhante. Ela tem um efeito que se você ativar na fase de batalha, cada duelista compra até ter seis cartas na mão, né? Aí a nossa maga silenciosa ganha bastante ataque, mas raramente, acho que eu nunca usei esse efeito na fase de batalha. Aí três em permanência infinita para fechar. No extra deck temos o Misterion, temos o Guardião Quimera, temos vários monstros de engine de rank 8, né? Como o número 100, como o Rei Técnico, como o número 38, como o número 68, como o número 90, que é muito, muito importante. No número 97, o Zeus, o Typhon, a IP, né? Com a nova artezinha que eu tirei no vídeo, vocês viram. A Laina também, que é do atributo luz. Aí temos aqui a Pequena Cavaleira, a Selene e também o Access Code Ficar Transmissor. Esse é o deck, agora eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Então estamos aqui, galera, esse novo modo de reprise aqui ficou bem da hora, né? Vai ser muito mais fácil para organizar as reprises. E vamos começar aqui com o duelo principal, que foi contra um Violent Sentimenta, que eu não sabia como funcionava direito, mas deu para mostrar o combo direitinho. Foi um duelo aí bem prolongado, mas deu para mostrar para vocês o combo básico do deck, o primeiro combo principal do deck que eu vou te apresentar aqui agora, né? Então a gente vai começar, né? Estou com o campo do Evil Twin, muito bonito. A gente está com o dispositivo, está com o Mago Negro, que é muito bom. Começa com o dispositivo, ativa o efeito dele, busca o Sarcófago Brilhante, ativa o Sarcófago Brilhante. Efeito, busca aqui o Gandora, invoca o Gandora e o Mago Negro na mesa. Você tem que invocar os dois. Ele deu o Maxi, mas eu estou com a Khaled. Khaled é perigosa, né? Então deu o Khaled na Maxi, o que é muito, muito importante. Aí você vai invocar aqui os dois por especial, porque o Sarcófago Brilhante está na mesa, né? Então o Gandora entra por especial. Aí você tem que invocar o Mago Negro por especial também. Uma animação aí da hora, né? Você tem que invocar o Mago Negro por especial também. Porque você quer destruir o Mago Negro e o dispositivo, né? Destrói os dois, invoca ali o Mago Silencioso Zero, que é uma negação de magia. O Mago Negro vai trigar e o dispositivo também vai trigar, né? O dispositivo vai baixar a armadilha e o Mago Negro vai voltar baixando a magia dele, né? Então, olha lá, baixou a magia dele. Aqui a gente seta tudo e passa a vez. Passa com a negação de magias, passa aqui com a fusão que vai virar o Quimera, passa com a negação de qualquer monstro e passa com a destruição na fase de batalha. Esse é um dos combos básicos do deck, né? Aí a gente compra uma carta, ele aumenta um ataque porque o oponente comprou carta. Eu achei que era o deck da Melodiosa, né? Ele deu ostinata, eu falei, vou negar o ostinato, né? Neguei o ostinato com o Mago Silencioso, mas na verdade era um violence. O sleeve dele não mentiu, era um violence. Então ele foi, deu um violence ali, colocou um violence no pêndulo, ele pode entrar por especial da coluna, entrou por especial, buscou a magia de campo. Eu destruí essa magia de campo porque eu achava que ela faria alguma coisa pra fazer ele invocar mais monstros, mas de qualquer forma ele invocou muito monstros. Então aqui eu dei Quimera, tem que estudar mais esse deck aí. Dei Quimera usando dois monstros da mão, dois monstros do campo e um da mão. Guardião Quimera entra, eu destruí as duas cartas dele ali e comprei uma carta e destruí as duas cartas dele, né? Mas ele ainda tinha muito violence na mão, invocou por especial, vai dar o efeito. Eu vou negar o efeito, ele ia colocar o monstro pêndulo ali de volta, eu vou negar o efeito. Ele tinha duas cartas e era dois violence. O cara tá usando um antimeta e ele ainda comprou todos os violence possíveis, né? Então aí não deu pra impedir ele não, né? Ele colocou ali, mudou a zona, como ele se moveu ele pode colocar um monstro ali na zona pêndulo. Ele fez o nosso querido metamorfose pesado, né? O Electromite destruiu, recuperou uma carta ali da zona pêndulo, vai comprar uma carta. Comprou, eu vou aumentar o ataque que ele comprou uma carta. E aí ele colocou dois monstros ali que ele queria, invocou da zona pêndulo. Vai negar, porque ele vai acertar a moeda. Nesse caso é cara, né? Não é coroa. Ele vai acertar a moeda, fez exceder pêndulo. Três setas pra baixo, ele só precisava de um pêndulo aqui pra invocar três monstros ali. E ele vai fazer isso, né? Invocou três monstros por pêndulo. Olha o tanto que esse cara jogou depois com duas cartas, hein? Aí ele fez a polusa, se eu não me engano. Ele fez a polusa pra dois e fez também a SP, né? Eu acho que foi a SP. Ele ainda se moveu pra destruir o meu... Destruir ou devolver o meu quimera. Ele destruiu, né? Cara, o coroa desse monstro aí não tem desvantagem. Ele fez SP pequena cavaleira e passou assim, né? Aí aqui eu dei o baixão, baixão insano. Ele vai remover os dois aqui. Eu falei, ok. Esse não é um problema não, né? Apesar que ele vai voltar com um ataque original de mil. Não é um problema não, porque ele vai voltar, né? E ainda vai ser uma negação de magia. Vou dar sarcófago brilhante. Peguei aqui silenciar turno. Vou dar aqui sarcófago do rei. Vou renascer aqui o nosso Dalmufete. Vou buscar alguma coisa. Busquei aqui o trio de gadgets. Ainda não dei normal, mas eu acho que eu vou descartar ele. Pra colocar mais um Horus na mesa, né? Quis colocar bastante Horus na mesa. Bati. Aí deu o efeito sarcófago brilhante. Ele deu o efeito dessa carta aqui. Eu fui negar, mas ele negou com a polusa. O que eu podia ter até causado dano nele, né? Não precisava do sarcófago brilhante. Mas de qualquer forma, o sarcófago brilhante foi quem tirou da mesa a carta. Aí eu bati de novo. Bati ali 3 mil. Dei bobeira. Podia ter causado um pouco mais de dano nesse turno. E aqui agora eu vou fazer o rank 8. Eu achei que eu ia dar a magia da mão, né? Acho que eu não pude dar a magia da mão. Isso rank 8 que nega magia. Duas negações de magia contra um deck de pêndulo. Acho que dessa vez vai dar, né? Ele ativou o pêndulo ali. Eu vou pegar só pra ele não ter a escala 8. Então já peguei ele negando com o número 38. Aí acho que acabou aqui, né? Vou negar o sustinato de novo, né? Neguei o sustinato. Ele sobrou com esse cara aqui que eu vou negar com a silenciar turno. E eu acho que aí sim eu vou conseguir finalizar esse deck, né? Demorou um pouquinho, mas foi a falta de experiência contra o deck. A gente quase não vê esse deck, né? Então neguei ali, né? Eu aumento o nível. Se for em resposta a um efeito de monstro, você nega o efeito do monstro. E aqui finalmente acabou, né? Acabou a batalhazinha aqui. Comprei o Gandor ainda, mas aqui era só bater. Eu não quis dar mais carta pra ele. Era Maxi, né? Ainda bem que eu não invoquei nada. Não queria dar mais carta pra ele. Em mundo de Maxi, evita dar especial à toa, né? E aí, esse aí é a primeira batalha. É assim que o deck funciona, né? É um deck bem decentezinho pra ser for fun, né? Ele funciona muito, muito bem. Então vamos aqui pro segundo replay. Dessa vez contra um Ragnarajk, né? Agora aqui eu vou acelerar um pouquinho. Vocês já entenderam como o deck funciona. É um deck bem divertido, como eu falei pra vocês. Vale a pena se você gosta mesmo de deck de anime, né? Porque ele não é tão caro, não, né? Se você já tem as cartas Cachitira ou Oros, né? Combina com os dois. Aí vale a pena. Eu dei em 7, descartando em 7. Ele deu Ashe. Eu vou dar Crossout. Crossout na Ashe. Vou ali buscar o Sarcófago do Rei. Vou buscar um Sarcófago Brilhante. Aí eu comecei com Sarcófago Brilhante. Deu Trio ali, né? Trio vai buscar a magia. Não vai mais porque ele deu Impermanence. Beleza. Aí eu vou dar o Gandora. Vou dar o efeito Gandora. Destruir. Invocar o Mago Silencioso. Baixar a armadilha ali. Vou dar Sarcófago do Rei. Renasci esse nível 8. E passar ali com a negação de magia. Uma negação de monstro. E a trepe aqui também, né? Falar Impermanence. Então, o Oros também tá aqui pra apoiar quando você toma interações, né? Ele deu Ragnarajk. Eu vou negar ali a magia. E vou negar aqui, né? Vou negar o efeito do cemitério. E vou negar aqui, né? Neguei os dois monstros dele, mas ele tinha um Extender na mão. O que não é ruim, porque ele já gastou tudo que ele tinha. Agora ele vai ficar renascendo, fazendo escala ao pêndulo. Na hora que ele entrar na fase de batalha, eu dou aqui o Bastião. Bastião segura esse jogo aí muito fácil, né? Ele tentou destruir o Sarcófago Brilhante. Eu achei que ele tinha mirado aqui, mas Sarcófago Brilhante não é destruído por efeito de monstro. O Bastião ali ia destruir o monstro dele quando ele atacasse. Então, mais um aqui pra fechar contra um Voiceless Voice, né? Ele é muito bom Voiceless, eu gosto bastante. Mas aí eu já sei como o deck funciona, mais ou menos, né? O que é uma vantagem para o nosso deck, né? O campo dele é da hora demais. É o segundo campo preferido meu agora, né? O primeiro é o Ritual. Esse aqui também tá entrando nos preferidos, né? Maxi, ele deu Maxi. Eu dei Ash. Aí eu vou dar aqui Silenciar Futuro. Busquei o Gandora já. Vou dar Sarcófago Brilhante pra buscar o dispositivo. Busquei o dispositivo. Não, busquei o Mago Negro, que eu não teria como buscar o Mago Negro. É verdade. Aí eu dei Gandora pra destruir o Mago Negro. Ele deu o ocultador de efeito. Eu dei em resposta negando a Hand Trap, né? Silenciar turno é uma negação também muito boa, né? Aí eu voltei o Mago Negro. Baixei a magia. E aqui que eu vou fazer o Misterion, né? Porque eu não tenho monstros na mão. Então eu vou fazer o Misterion ali. Vou negar essa pré-preparação, né? Aí eu vou fazer fusão. Já vou fazer o Misterion pra forçar ele a interagir com o Misterion, né? O Misterion, se você for invocar por efeito monstro mesmo tipo, igual a Adivinha faz, o Misterion é insano, né? Vamos ver como é que ele vai sair dessa. Ele buscou o Impermanence, negou o Misterion, ok. Aí já acabou a jogada. Eu dei Impermanence ali, nalou. E aí o jogo terminou também, né? Então é isso aí. Esse é o deck de Sarcófago Brilhante. Como eu falei, se você gosta de deck de anime, eu acho que vale a pena, né? Você pode, no lugar dos Oros, você pode usar Caixa e Tira também, né? Então qualquer um dos decks que você tiver, você pode usar ou Oros ou Caixa e Tira aqui. Ou nenhum dos dois e usar um monte de Floodgate de banimento, por exemplo, né? Isso também funciona. A Engina é barata, né? Porque você tem aqui o Gandor e o Sarcófago de Ultra Rara, né? O Extra Deck é o que você tiver. Geralmente são cartas mais genéricas. Então é um deck relativamente de boa de montar, só que não é um deck competitivo. É um deck for fun. Comenta aí o que você achou e se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.